Fala galera, Maiconsoft na área. Mano, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês aqui um tipo um novo Facebook, fraga, que se chama Meu Escrito, galera. Eu sou um parceiro verificado lá e, mano, se você me adicionar, eu vou deixar o link lá embaixo. Se você me adicionando lá, eu vou estar trocando ideia com a rapaziada toda. Me adiciona lá. Aqui, mano, é muito bacana, eu gostei demais das coisas que tem aqui. Eu tô com 123 amigos, mas tem muita gente que tá participando, que brinca aqui, que se diverte aqui. É uma nova rede social pros youtubers, né, mano? E eu gostei bastante. Então, mano, cola lá rapidão e me adiciona e bora pro vídeo, né, mano? É nóis. E fala, galera, Maiconsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de heavyweight, mano. Então, já para o que você tá fazendo. Se inscreva no canal, mete aquele dedão no like. E eu vendi todos os carros. Muita gente me xingou. Teve 50 deslikes o heavyweight, o 29. Mano, peço vocês que não fiquem tristes comigo, porque tava feio, mano. Não tava bacana. Tudo ali que a gente tinha, nada tava prestando. E hoje, mano, a gente vai comprar carros novos. Vamos dar uma atualizada na nossa tropa. Fazer uns carros bem bacanas, coisa bem legal mesmo, pra gente correr e ganhar muito. A única coisa que ficou com a gente foi o Frank, né, mano? O Frank tá aí, daquele modelo. E eu queria, mano, fazer o seguinte. Como existem vários carros prontos, mano, Eu vou comprar alguns e a gente vai sair pegando as melhores peças e fazer um super carro, tá ligado? Eu quero fazer um super carro. Ó, eu tô querendo comprar agora um Nano. Eu vou tá comprando um Nano, depois vou comprar um Butenbang e vou ver se eu acho um xodózinho do jeito que eu quero. Beleza? Os que eu acharei melhor aqui, a gente vai fazer algumas compras. E depois eu vou sair vendendo até a gente achar os carros, entendeu? Pra mim, pegar diferencial exclusivo, eu percebi aqui, mano, que tem algumas peças exclusivas Que é muito difícil aparecer aqui nos cards de partes, né? Nas partes de carros aqui, que é um pouco difícil de achar, né? De conseguir. Então, esse motor aqui, por exemplo, 396 HP com torque de 400, esse é o SVX6. Esse motor aqui é muito raro, mano. Todos que tiver aqui, eu posso sair comprando, porque é motor que aguenta regaço, ó. Já acabei de comprar ele aqui. Se você achar ele, mano, esse SVX6 Eguine, é o melhor motor que tem aqui, mano. A rotação mais alta, né? O bicho é bom. Olha só pra você ver, ó. Tem uns V8 aqui que chega a dar dó, tem hora, fraga. Tem uns V8 aqui que não é bacana. Então, mano, vamos ver aqui se eu acho um carro pra gente comprar, pra gente já começar a fazer algumas corridas. Eu não tô achando nenhum aqui que me interessa. Eu queria um carro que, tipo, vai suprir tudo que a gente precisa por enquanto. Ó, a Gigum Deluxe, velho. Olha com as rodinhas, pá, ó. Show de bola, mano. Nossa, V8 Off-Road, ó. O Valeia V8 Off-Road, V6, Super Charge, V6, ó. Vou comprar esse Valeia aqui, mano. Esse Valeia aqui já compensa. Ah, mas ele compensa, mano, pelo fato de termos Super Charge V6. Porque o Super Charge V6 aqui, mano, é difícil conseguir demais. Ó, 348 HP, tá ligado? Vamos subir ele aqui. Vamos subir ele aqui. Ele tá com os mesmos pneus. Ele tá com os mesmos pneus que o xodózinho tava. Tá com uma suspensão aqui de butenbang, né? É... Deixa eu ver aqui, ó. É um V6 que tem aqui, né, mano? Então, bora remover aqui todas as peças possíveis. E a gente vai colocar aquele motor lá. Aquele motor louco, né? Aquele... O melhor que tem aqui, que... Aquele ali, mano, ó. Aquele motor ali, se você saber... Se você tiver um diferencial bom... Ih, mano. Você fica show de bola. Aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. XV6. Nossa, eu tô lotado de motor aqui, mano. Panania XV6. Deixa eu colocar o carburador. Coloquei um carburador. Carburador, peraí, ó. Cadê? Deixa eu instalar ele aqui. Isso. Depois que eu instalo... Eu vou colocar aqui, ó. Filtro. Vamos colocar aqui starter. Starter de Wanja. Vou colocar aqui generator. Generator. Aqui, ó. Já tá com drive belt já. Tá tudo... Ó, mano. Esse aqui veio que caiu como uma luva, ó. Que são V6, né. Bora dar uma olhada aqui, ó. Que dá pra fazer mais coisa. Termostático. Eu vou comprar os carros, mano. E se o... Quanto o carro não tiver filé show de bola... Eu não vou... Eu não vou parar, Fraga. Ó. Vamos ver quantos cavalos. Ele foi pra 554 cavalos, mano. Um diferencial RW. Deixa eu tirar o driver shift dele aqui. É um RW de 3.0, né, mano. É 3.0 pra esse motor. Acho que fica bom. Vamos testar, mano. Eu ia tirar, mas eu vou fazer um teste primeiro. Pra gente ver como que vai ficar. Dependendo, mano. Dependendo, né. A banda já vai tocar diferente aqui, né, velho. Vamos ver aqui. Pronto, mano. Chegamos aqui. Ó. Uai, o que que deu? Eita, mano. Eita. Nossa, que vacilo, velho. Que vacilo. Eu esqueci de colocar as peças. Nossa, mano. Esqueci de colocar óleo. Nossa, velho. Esqueci de colocar água. Esqueci de colocar tudo no carro, mano. Nossa. Eu dei uma acelerada no bicho sem óleo. Deixa eu ver, mano. Se quebrou alguma coisa. Nossa. 4 mil conto, ó. 4 mil, mano. Gastei, velho. Que vacilo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá bom. Eita, mano. Eu não sei se eu fundi o motor, não, hein. Deixa eu colocar ele aqui pra ver. Ah, moleque. Olha como é que esse motor tá, velho. Nossa, mano. Achamos. Achamos o carro. Ó. Eu acho que se eu trocar de roda, mano. Ele fica melhor. Olha pra você ver. Que dia que o xodózinho, mano. Com o motor... Com o motor V8 faz isso aqui, velho. Ó. Eu vou ter que trocar esse painel, mano. Vou ter que trocar esse painel dele. Porque ele não ficou... Ó. Ele tá chegando a 180, mano. Ele tá chegando a 180. Tá vendo, mano? Quando a gente faz umas paradas da hora, dá certo. Ó. Nossa, mano. Esse carro tá chegando muito rápido. Véi. Bora lá pra garagem. Esse aqui... Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Eu vou lá pra garagem com ele agora. Nossa, mano. Olha a diferença, mano. Do carro. Fraga. E tá tração traseira, gente. Tá tração traseira. Tá? Tá com 500... 554 cavalos. E vai dar pau em muito carro aí. Tá ligado? Vai dar pau em muito carro. Esse aqui... Esse aqui tá filé, velho. Esse aqui tá bonitão. O... Se eu não me engano, o Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. O Cacá Moraes, eu acho. Eu não sei... Eu não lembro o nome, mano. Ele falou, Maicon, tira os faróis, mano. Que eu acho que fica mais bonito. Fica estilo chevette, né, mano? Fica mesmo, mano. Fica... Fica da horinha, velho. Fica legal. Mas eu vou... Sei lá, mano. Vou colocar um The Black. Não, The Black não. Vou colocar Black não. Vou colocar uma cor diferente aqui nesse carro, velho. Quer ver? Agora, o xodózinho vai ter um... Um... Um outro tipo de pintura, fraga. Ó. Assim. Deixa eu ver. Valeia. Ah, mano. Eu vou botar só uma faixinha branca. O que vocês acham? Faixinha branca fica legal, velho. Deixa eu ver. Deixa eu... Se eu colocar a cobrinha... Deixa eu colocar a cobrinha... Não. Eu vou deixar só com a cobrinha, mano. A cobrinha ficou mó style, velho. Vou botar ela pretona, ó. 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 Ficou show, mano. Aí. Ó. A diferença, mano. A diferença. A gente já tem um carro preparado. Eu... Se eu conseguisse... Se eu conseguisse achar aqui um gearbox, mano. Um gearbox de 6 velocidades... Ele ainda ia ficar melhor ainda, mano. Gearbox. Panania. 5. 5. É. Só achei de 5 aqui. Não achei de 6, mano. 5. 4. Deixa eu... Deixa eu comprar mais uma revista... Pra ver se a gente acha de 6 velocidades, velho. Ó. Diferencial Wanja. 5.04 por 4. Deve dar uma arrancada brusca, hein, mano. Eu vou comprar esse diferencial pra gente sempre ficar com... Com alguma coisa de reserva, né, mano. Achei, ó. Achei um gearbox pra Anania D6 aqui, ó. Vamos colocar... Nossa senhora. Esse carro vai ficar muito escroto, mano. Esse aqui é o nosso xodozinho 5... 3.0, né, mano. Vamos tirar o clutch aqui. Que é a embreagem. 4... 4 speed, né, velho. Deixa eu ver. Panania D6. Deixa eu colocar o clutch. Nossa, mano. Eu acho que esse carro vai ficar zangado demais agora, viu. De boa mesmo. Ele... Ele... Ele tá... Vai ficar bonito, mano. Ó. Nossa, mano. Ó, já tem um booting bang ali, hein. Já tem um booting bang aqui. Bora correr com o booting bang aqui pra ver, mano. O que é que dá? Vai ficar pra trás. O bichinho aqui ficou zado. Tá vendo, mano? Eu acho que o de 4 marchas ainda ficou melhor, tá ligado? Mano, o carro tá bom. Eu acho que esse aqui tá melhor do que muitos que a gente já fez aqui já, viu, mano. De boa mesmo. Eu acho que esse aqui... Esse aqui tá valendo a pena, mano. Esse aqui tá valendo a pena demais da conta. Esse aqui... Esse aqui ele é tipo uma cobra mesmo, mano. O bicho ficou bom. Eu não quero... Eu não quero apelido dele de xodózinho, não. Mas esse aqui ficou bom, velho. Esse aqui eu acho que... A gente consegue fazer umas corridas aí bem bacanas, bem legais com ele. Ficou um V6 mesmo. Nítido, né. Motor... Com o diferencial RW. Eu não sei se eu colocar ainda... Eu acho que eu prefiro, mano. O gearbox de 4 velocidades e um diferencial de 4x4. Eu não sei. Deixa nos comentários o que vocês acham. Gostei muito do jeito que esse carro ficou. Gostei mesmo. Né. Achamos o Super Charge aqui. É... Achamos o Super Charge de V6. De 0.4 Euro 1. Muito bom também. Compramos um motor mais raro que tem, né, mano. Que é o... O V6 554 cavalos. Torque de 561 anos. Olha o torque desse carro, velho. Torque tá muito grande, tá... Não, perfeito, velho. Deixa nos comentários, gente. Agora eu vou comprar um Nano no próximo episódio. E vamos tentar deixar ele em um off-road também. Com o motorzão V6 desse aqui, beleza? Um abraço pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco curto. Mas... É... Foi consciente no que a gente quer. Beleza? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Falou! Fiquem com Deus.